Então, agora, na parte 3 do nosso encontro, a gente trabalha com a melodia específica dessa música, frase por frase, eu falo a letra para vocês. Depois, eu toco a melodia no piano e aí a gente junta a letra com a melodia. Essa letra começa da seguinte forma. Há quem diga. Cantando. Há quem diga que eu dormi de toca. Então, que eu dormi de toca. Vamos juntar essas duas frases do começo porque elas fazem mais sentido melódico e também na letra juntas. Então, fica há quem diga que eu dormi de toca. Cantando. Há quem diga que eu dormi de toca. Então, é um arpejo bem extenso. A gente passa de uma oitava aqui, a gente vai até a nona na extensão dessa frase. Então, é importante você ir mudando um pouquinho o timbre da sua voz, porque na região mais grave a gente vai usar uma nota bem grave, a nota bastante da voz de peito. E no finalzinho, que eu dormi de toca, já é uma voz um pouco mais leve, um pouco mais para a cabeça. Vamos ouvir de novo essa melodia e cantar essa letra, que é Há quem diga que eu dormi de toca. Beleza? Beleza? Vamos seguir. Que eu perdi a boca. Que eu perdi a boca. Que eu fugi da briga. Que eu fugi da briga. E aí a melodia vai caindo, caindo cada vez mais para o grave, né? E que não vi saída. Que eu morri de medo quando o pau quebrou. Agora a gente precisa colocar essas duas frases juntas. Vamos lá, ó. Que eu morri de medo quando o pau quebrou. Aí todo esse trecho, que é o trecho A, vai ser repetido com a letra do segundo verso. Então, Há quem diga, a mesma frase inicial, que eu não sei de nada. Aí ele muda a segunda frase. Então, vamos ouvir a melodia disso. Há quem diga que eu não sei de nada. A mesma história. Há quem diga. Jogando a voz bastante para o voz de peito. E lá em cima, um pouco mais da voz média, da voz de cabeça, dependendo do seu registro vocal. Que eu não sou de nada. E não peço desculpas. E não peço desculpas. E não peço desculpas. Que eu não sou de nada. E não peço desculpas. E que Durango Kid quase me pegou. Aí a gente coloca junto essas duas frases. Durango Kid, o personagem do Sérgio Sampaio, nessas letras dele, onde ele retrata sempre um anti-herói. Mas aí o finalzinho da melodia é diferente para preparar a ida para a parte B. Então, vamos ouvir agora diferente daquele primeiro final do primeiro verso. E Durango Kid quase me pegou. Legal. Agora, então, vai entrar no grande extravasar da música, uma subdona da melodia indo lá para as alturas, né? Quando é o tom original de Mi menor, fica super agudo. Fica uma voz aí que passa muito a emoção do que ele quer passar. Mas aqui, tecnicamente, como eu expliquei, né? A gente baixou o tom para a gente ter um pouco mais de conforto no estudo dessa melodia. Então, agora, a entradinha para a parte B. É muito importante a gente pegar degrau por degrau, ó. Pegou os graus, né? Sai um pouquinho da escala porque entra num acorde dominante. Dentro dessa tonalidade de Lá menor, entra num Mi dominante. E a gente faz essa subidinha que vai realçando aí com os graus que não fazem parte da escala. O Fá sustenido e o Sol sustenido, da escala de Lá menor natural. Mas dá mais essa energia dessa subida para chegar ali no clímax da música, que é essa nota aguda, esse Dô agudo. Então, vamos ouvir mais uma vez. A letra é Eu Quero É Botar. E a melodia é a seguinte. Cantando. Eu Quero É Botar. Beleza? Respira bem. Coloca bastante intenção na consoante, no Tá, porque isso facilita que você pegue a nota bem afinada. Então, inspirou. E... Eu Quero É Botar. Meu Bloco na Rua. Meu Bloco na Rua. Gingar. Brincar. Botar para gemer. E aí desce um arpejo, uma grande descida dentro desse arpejo do Mi dominante também, então. Botar para gemer. E aí ele repete as mesmas notas com um tempo um pouquinho diferente. Um pouquinho mais rápido, um pouco menos de ênfase, né? Então, agora já não é mais Eu Quero É... Agora é Eu Quero É Bo... Um pouco mais rapidinho, para a segunda parte do refrão. Eu Quero É Botar. Eu Quero É Botar. Meu Bloco na Rua. Meu Bloco na Rua. E nesse momento acaba igual a essa segunda parte do refrão, ó. Para dar e vender. Para dar e vender. Ele vai repetir o refrão inteirinho. Ó. Eu Quero É Botar. Eu Quero É Botar. Meu Bloco na Rua. Meu Bloco na Rua. Brincar. Brincar. Botar para gemer. Botar para gemer. Eu Quero É Botar. Eu Quero É Botar. Meu Bloco na Rua. Meu Bloco na Rua. Brincar. Gingar. Gingar. Agora, então, ó. O refrão teve a parte que ele fala brincar, depois a parte que fala gingar. Brincar. E agora é o gingar de novo. Esse é o finalzinho do refrão. Ele faz uma finalização diferente na melodia. Então, ó. Gingar. Para dar e vender. Para dar e vender. Para dar e vender. Então, preparou aí um retorno para o verso. E aí tem um terceiro verso com uma letra um pouquinho diferente que a gente ainda não passou. Vamos passar essa letra. O refrão já está passado. Então, depois desse último verso, ele volta para o refrão. Então, agora, o terceiro verso. Onde ele fala. Eu, por mim, queria isso e aquilo. É uma parte meio confusa da letra dele que mostra que ele não sabe o que quer. Ele quer uma coisa, ele quer a outra. Ele quer uma encanação a menos, um grilo a menos. Na verdade, o que ele quer é botar o bloco na rua, sair brincando e gingando. Está aí um pouco dessa história desse anti-herói do Durango Kid. Então, vamos lá. A letra é Eu, por mim, queria isso e aquilo. Um quilo mais daquilo. O que será esse um quilo mais daquilo, hein? Deixo com vocês aí. Um quilo mais daquilo. Um grilo menos nisso. Um grilo menos nisso. É disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. E aí vai repetir o refrão. Então, repara a construção dessa melodia. Ela começa com uma frase descendente e depois joga a gente num arpejão lá pra cima. E aí entra numa sequência de motivos melódicos que vão se repetindo, cada vez uma notinha abaixo dentro da escala. E isso confere a grande identidade dessa música, que é o bloco na rua. Parece até que ele começa num tom sóbrio, jogando pra baixo. Aí, pum, explode lá pro alto, né? E aí parece que esse nervosismo, desse inconformismo, ele vai suavizando conforme a melodia vai caindo em direção ao grave, né? Então, vamos passar agora a melodia inteira, né? Vamos lá, ó. Ah, pegou o tom? Bora! Ah, quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Segundo verso Ah, quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tive culpa Mas que eu me morri de a Que o rango pedi Quase me pegou Vai subir Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Brincar Botar Pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Gingar Pra dar e vender Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar 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 Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar 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 Pra dar e vender Final diferente no final do refrão Última parte do terceiro verso ali Eu morri Eu morri E aí se aquilo Um quilo mais daquilo Um quilo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é botar E a repetição do refrão Beleza? Já estava alto o vídeo aí Passo o refrãozinho mais uma vez Então vamos lá agora cantar a melodia inteira junto com o acompanhamento nessa primeira tocada Eu vou tocar os acordes pra gente ir se acostumando com essa sonoridade desses acordes que vão sempre caindo ó Lá menor Sol maior Fá maior Mi maior Ré menor Então tem toda essa ideia descendente nessa harmonia dessa música A quem diga Eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí no galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau Há quem diga Que eu não sou de nada Que eu não sei de nada Que não peço desculpas Que eu não tive culpa Mas que eu dei bobeira Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Brincar Pra dar e vender Eu por mim Queria isso e aquilo Aquilo mais daquilo Não devo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é tudo Nesse carnaval Eu quero é voltar Eu bloco na rua Brincar Botar pra gerir Eu quero é voltar Eu bloco na rua Xingar Pra dar e vender Eu quero é voltar Eu bloco na rua Eu bloco na rua Brincar Botar pra gerir Eu quero é voltar Eu bloco na rua Xingar Pra dar e vender Então vamos lá Chegamos à saideira Então eu vou dar só algumas pequenas dicas das entradas pra vocês E vocês cantam com acompanhamento do piano, beleza? Então olha só Preparou Preparou A quem diga Eu não sou de nada A quem diga Eu não sou de nada Brincar Eu não sou de nada Eu quero é voltar Brincar Voltar Brincar Voltar Eu quero é voltar Brincar 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 Eu por mim Nada disso Eu quero é todo Esse carnaval Eu quero é voltar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Eu quero é voltar Eu quero é voltar Brincar Voltar Pra dar e vender Ok, queridos, então, esse foi o Canto e Canção, com a música Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Espero que vocês tenham curtido o nosso encontro, espero ter ajudado vocês a passar em detalhes a melodia dessa música. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de me procurar caso vocês queiram fazer aulas de diversos instrumentos musicais, de canto, turbinar os seus projetos artísticos, musicais, teatrais. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.